Oi, gente, tudo bem? Bom, essa é uma introdução, tá? As sete aulas que vão rolar sobre improvisação aqui no nosso grupo de estudos. Possivelmente, vou disponibilizar essa introdução também lá no canal João Bemol no YouTube, porque aqui eu quero tratar de alguns pontos de partida e não exatamente das ferramentas de improvisação que eu vou tratar ao longo dessas aulas com vocês, ao longo dessas três semanas que a gente vai passar juntos aqui estudando. E o meu objetivo com isso é não permitir que essas aulas se reduzam a um apanhado de ferramenta, tá? Mas um método mesmo de construção de consciência musical voltada à improvisação. Bom, quando a gente fala de improvisação, o assunto é criação ou composição em tempo real. Isso significa que, para além das ferramentas que a gente vai estudar ao longo dessas aulas aqui no grupo, existem questões fundamentais ligadas ao funcionamento psicológico de cada pessoa, que é importante que elas sejam aprimoradas, trabalhadas, né? Para a gente conseguir um desempenho mais legal e não ficar travado tendo as ferramentas na mão. Falando de mim, bom, eu não tenho o perfil do grande improvisador. Embora eu improvise, embora eu conheça bem as ferramentas para improvisar, até por uma questão de responsabilidade didática, voilá, eu estou oferecendo aulas de improvisação. Então eu sei bem o tipo de recurso, o tipo de ferramenta que eu devo apresentar para vocês e que são funcionais de verdade. Porém, eu não considero que eu tenha, pessoalmente, o perfil do improvisador muito por causa de funcionamentos psicológicos meus, que eu quero elencar aqui para vocês, eu quero conversar, porque possivelmente vai bater em alguns dos seus também. E como eu disse há um minutinho, é muito normal acontecer de você ter as ferramentas na mão e ficar travado por conta desses funcionamentos psicológicos. E, enfim, eu não sou psicólogo para falar, mas eu acredito que vão ter a ver com a sua história de vida, com as suas construções, com o que a vida lhe impôs desde a sua infância até hoje e acabou construindo um jeito de lidar, de encarar as coisas. A improvisação, gente, é uma corda bamba, é uma situação igual situação de risco, tipo uma pessoa se afogando. Você só tem aquele instante para pensar no que fazer, para pensar em que atitude tomar. E essa aula bônus que eu estou oferecendo para vocês é justamente para botar luz sobre esse tipo de funcionamento psicológico e tentar propor, sugerir alguns treinamentos, algumas formas de condicionar a mente em favor da prática da improvisação. Mas voltando a falar sobre mim, e talvez isso se aplique também a alguns de vocês, ou talvez até todos, Eu quero dar alguns exemplos de funcionamentos psicológicos que eu sei que, para a improvisação, precisam ser trabalhados. Por exemplo, eu tive uma fase na minha vida que eu gostei muito de jogar jogo de computador, né? E aí, uma época, eu viciei no jogo GTA. Vocês conhecem? E aí, no GTA, você tem algumas missões para você executar. E, à medida que você consegue concluir essas missões, você vai avançando no jogo, na história do jogo. Cara, as missões que tinham um cronômetro, né? Que eu tinha um tempo determinado para cumprir, eu me lascava em todas. Tinha missão que, tipo assim, você entra na missão e você tem um... Pô, se você quiser passar um ano lá até você concluir ela, está tudo certo. Então, eu podia parar, pensar, refletir no que fazer e tal. Tem outras que não. Que eu tinha que fazer, eu tinha que tomar as decisões para concluir aquela missão dentro do tempo estipulado lá. E ficava um cronômetro lá que aquilo me desesperava. E o que aliviava essa ansiedade que me dava era o fato de eu poder tentar de novo aquela fase quantas vezes eu quisesse. Pois bem, quando você está improvisando, você só tem aquele tempo presente ali para elaborar o que fazer. E pior, você não tem a opção de ficar voltando para tentar de novo, igual eu tinha no jogo. Se você ficar tentando repetir a mesma ideia até acertar, vai todo mundo perceber que você está estudando. Você não está improvisando nada, vai ficar horroroso, né? Então, a coisa pega nesse lugar de ter que raciocinar ali instantaneamente o que fazer. E se não pensou ali na hora, não tomou a melhor decisão ali na hora, baú, baú. Tem gente que é bom nisso, tem gente que gosta dessa sensação, essa pressão do cronômetro esquaseirando. Será que eu vou conseguir? Tem gente que adora isso. Eu não tenho esse perfil, olha que coisa. Outra situação também, que eu reconheço essa dificuldade, né? É quando eu estou debatendo com alguém ali ao vivo, presencialmente. E às vezes eu perco o argumento e aí depois eu vou embora, vou para casa. Quando eu chego em casa, eu falo assim, porra, se eu tivesse falado isso, isso e isso para a pessoa, eu tinha derrubado o argumento dele. Mas na hora, eu não pensei. Se o debate fosse escrito, como esses debates de internet, eu teria tido tempo para pensar, elaborar e responder, né? Mas ali no tete-a-tete, pum, não veio ali na hora. Então, nesse tipo de situação, conta muito a sua sagacidade, talvez até mais do que o seu conteúdo, né? A sua capacidade de raciocinar ali na hora o que dizer, como que você se articula em tempo real e tal. Muita gente, inclusive, vence debates sem ter razão por causa disso. O cara tem uma boa oratória, um bom desempenho ali, uma boa articulação com as palavras e convence, enfim, é bom em responder em tempo real. Me vem muito na mente aqui a figura da Tata Werneck, sabe? Ela dá respostas muito rápidas, o humor tem muito a ver com isso, né? De conseguir pensar rápido, dar uma resposta rápida ali e pega todo mundo desprevenido, sabe isso? Quando a gente está estudando improviso, essa habilidade precisa ser trabalhada, tá? Diferente de estudar harmonia, estudar arranjo, enfim. Então, presta atenção nisso, tá? Não basta estudar as ferramentas, ter as ferramentas na mão. E eu sempre digo para as pessoas, para os meus amigos, né? Que se eu conseguisse executar de improviso tudo o que eu sei, tudo o que eu tenho armazenado, eu seria o meu improvisador predileto. Mas o que eu quero conscientizar vocês é que não basta estudar os recursos, as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui durante essas aulas aqui no nosso grupo de estudos, porque você precisa achar maneiras de aplicar, de pensar rápido nelas ali, trazer elas para esse raciocínio ali em tempo real. E aí, cara, qualquer atalho, associação, jeitinho, trapaça, tudo serve. O ponto aqui é que se você não tem essa mente rápida da Taverneck, precisa estudar isso, tá? Isso faz parte, ao meu ver, do estudo da improvisação. É uma condição para se conseguir improvisar. E aí eu acho que eu posso mencionar para vocês algumas formas de você conseguir acessar mais rapidamente essas ferramentas que a gente usa para improvisar. Primeiro, e eu acho que essa é bem óbvia, todo mundo vai saber, que é a coisa da automatização, né? Bom, se você olha para uma pessoa que acabou de aprender a dirigir, você nota que o movimento dela não é natural. É visível que ela acabou de aprender a dirigir. Ela precisa pensar para trocar a marcha. Tudo passa pela racionalização, né? Opa, preciso botar a terceira, mas para botar a terceira eu preciso apertar a embreagem com que pega o pé esquerdo. Tá, não posso confundir a terceira com a quinta. Aí a pessoa olha para a marcha, né? E o carro indo para frente, ela olha para a marcha assim, troca. Aí nisso já perdeu o tempo de botar a terceira, dar aquela engastalhada feia, engastalhada em bom mineirês, né? E aí, com o passar do tempo, essa pessoa vai memorizando essa sequência de movimentos, né? De procedimentos para se trocar a marcha do carro e o negócio vai ficando automático até o movimento dela vai ficando mais natural, né? E aí você vê que uma pessoa dirige. Há mais tempo de olhar, você consegue perceber. Um ponto é que para você fazer o uso de uma ferramenta, de um recurso em improvisação, é importante que você tenha repetido aquilo muitas vezes antes para que esse recurso esteja nesse lugar da mente, assim, sabe? Do automático, né? Tem que vir automaticamente. Que eu saiba, a gente só consegue automatizar uma sequência de procedimentos, ou de movimentos, ou de raciocínios com repetição. A base de repetição, que eu saiba, não tem outro jeito. Segundo, simplificação. Cara, durante a improvisação não dá para ficar raciocinando muita coisa complexa, não. Porque senão você vai ficar igual a pessoa que acabou de aprender a dirigir, tá entendendo? Tendo que pensar, racionalizar tudo o que você vai fazer. Isso difere muito de quando a gente está estudando harmonia ou estudando arranjo, que aí é muito legal você ir no detalhes, miuçar, né? E ter todos os ques e porquês. Porque você vai entendendo tanto matematicamente quanto com o instinto musical, né? Com o ouvido musical. Uma coisa vai agregando na outra. A matemática musical se desenha de um jeito muito bonito, muito interessante. Só que isso não ajuda muito quando você está estudando improvisação, né? A coisa precisa ser condensada. Porque ela precisa vir rápido na mente, no estalo ali, quando você está improvisando. Para estudar improvisação, diferente de estudar harmonia, diferente de estudar arranjo, diferente de estudar teoria de maneira geral, leitura, partitura e tal. Improvisação não fica muito atrás dos ques e porquês de tudo, não. Porque não é esse afinco que vai te ajudar a improvisar melhor. Não vai. Procure gravar caminhos, pontos de referência, tanto no instrumento quanto nas escalas, na harmonia, enfim. Procure memorizar atalhos, caminhos lógicos, né? Que simplifiquem o raciocínio para se alcançar determinada sonoridade ou determinada ideia ali em tempo real. Isso é uma implicação exclusiva da improvisação. Procurar maneiras de simplificar o raciocínio para o negócio vir fácil na mente. Terceiro ponto, simplicidade. O segundo foi a simplificação e agora é a simplicidade. Vocês vão ver que nesse contexto são coisas diferentes. O que eu quero dizer com simplicidade é o seguinte. Cara, não tenha medo do simples. Não tenha medo de tocar simples. Não se reprima se o seu som está simples. Isso também, falando aqui em primeira pessoa, é algo que me atordoou durante muito tempo nas minhas improvisações. A autocobrança para que o meu improviso sempre ofereça informação demais, complexidades e, enfim, muita informação o tempo inteiro. A velha necessidade de impressionar, né? Que, ao meu ver, isso é até anti-musical. Quem me ajudou muito com isso foi um saxofonista lá de Uberlândia, chamado Marcos Melo. A gente trabalhou alguns anos juntos num quarteto de música para casamento e sempre rolava umas jams ali, né? Nos intervalos, né? A gente estava sempre junto, tocando junto e tal. E aí, quando eu saía para improvisar, era muito normal ele falar, calma, lê, calma, calma, lê, calma. Devagar, devagar. Não precisa disso. Calma. Deixa o solo respirar, cara. Para um compasso. Deixa uma pausa inteira, assim, um compasso todo. Volta a sentir a música. Bom, se eu estou contando casos de 15 anos atrás, né? 15, 16 anos atrás. E, à medida que eu fui amadurecendo, né? Que eu comecei a ouvir com o ouvido mais criterioso os solos dos nossos ídolos, né? Coltrane, Miles Davis, Correa, Herb Hunker, etc. Eu fui entendendo que nem sempre o ápice do solo, o ápice da mensagem que o cara está passando no solo, é também o ápice de complexidade. Ou de dificuldade, ou de quantidade de informação. Muitas vezes é até uma pausa, né? O Herb faz isso direto. Tem solos, acho que eu poderia mencionar o solo de Mercy Street. Tem momentos que a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, né? O que chega no clímax do negócio. Você acha que ele vai explodir com o solo, ele tira a mão do piano, né? E deixa aquela pausa, onde você imaginou que viria uma explosão. Em outras situações, esse clímax se dá insistindo numa mesma nota, né? Pô, quantas vezes eu já vi isso nos mais diversos solos, né? Eu tô falando isso porque quando é a gente que tá improvisando, fica parecendo que esse clímax, né? A coisa vai crescendo, a banda vai vindo e parece que você tem que entregar sempre cada vez mais, né? E não, não. Não tenha medo de recorrer ao simples. Não entra nesse espiral de quanto mais complexo melhor, quanto mais informação melhor, quanto mais, 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 mais melhor. Não, isso não é necessário pro solo soar bem, tá? Pelo menos não é assim que a mensagem musical é recebida. Isso é mais um buraco da cabeça de quem tá improvisando. De achar que quanto mais, 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 mais tudo, mais rápido, mais complexo, mais nota, mais isso, mais aquilo, que o solo vai ser mais bem recebido. Não, não. Tira isso da cabeça. Isso é um buraco na mente. Uma autocobrança van, que é pouco musical, sabe? Não tem a ver com a mensagem musical que o seu solo tá oferecendo pra quem tá ouvindo. Quatro, longanimidade. Já ouviu falar dessa palavra? Eu precisei pesquisar no dicionário pra saber. É algo como um auto-perdão, sabe? É a habilidade de não se desestabilizar em razão de uma contrariedade. Isso também toca numa dessas sabotagens, né? Autossabotagens psicológicas, né? Que já me acometeu, né? Só que aí, essa especificamente, eu comecei a reparar em outros músicos, especificamente quando eu comecei a lecionar, pude perceber que essa autossabotagem meio que acomete praticamente todo mundo. É o seguinte, você tá lá improvisando, bonitinho, piriri, pororó, e de repente você dá uma nota ruim. Ou, sei lá, você finaliza mal uma frase, né? Começou a frase bonitinho, não conseguiu terminar ela legal. E aí você fica envergonhado, né, dos músicos que tão lá tocando com você. Ainda mais se tiver músico bom junto. E a sua cabeça não sai mais daquela nota ruim. Tá rolando a música, você continuou improvisando, mas sua cabeça tá nessa nota ruim. Você ficou ressentido com aquela nota. Mano, desse ponto pra frente, a qualidade do seu improviso despenca. Porque você se desconecta da história que você vinha contando, né? Do fluxo musical que vinha se formando ali, e ficou estancado ali naquela nota ruim. Então a minha dica aqui, cara, sobre isso é tipo, cara, desencana. Desencana. Não tem jeito de consertar, porque a nota ruim já foi tocada. Bicho, então cuida daqui pra frente. Larga. Esquece ela pra trás. Não seja ressentido com o erro, com a falha, com a imprecisão, porque isso te trava. Seja compreensivo com você mesmo. Improviso é corda bamba mesmo, cara. E todo mundo dá nota ruim. Todo mundo finaliza mal uma frase uma vez. Todo mundo fica insatisfeito com alguma frase que fez. Só que é o seguinte, você tá no meio de um trajeto, cara. Que você é o protagonista ali naquela hora. Se você não conseguir desencanar, daquele ponto pra frente, tudo que você fizer vai ficar ruim. Procura desenvolver essa leveza pra lidar com o erro. Lidar com as próprias limitações. Que na verdade ninguém tá reparando. Quem fica reparando a limitação do outro é bobão. E segue o jogo, mano. Tá tudo bem errar. Preocupa não. Não deixa isso de te desestabilizar não, cara. Ou se você for ficar na bad, fica depois que a música acabar. Durante não. Quinto ponto. Calma. A calma. É, como eu disse no começo desse vídeo. Quando você improvisa, cara, é um tudo ou nada, né? Igual situação de emergência, né? Tipo, tá alguém se afogando, por exemplo. Você só tem aquele instante ali pra decidir como agir. E como todo profissional da área diz, né? Manter a calma é fundamental. E vou falar pra vocês. Acho que não é coincidência. Quando eu penso aqui, tipo, nos meus ídolos, né? Nos grandes improvisadores. Nos casos que eu considero. Eu acho que vocês também consideram grandes improvisadores. Todos aparentam estar muito calmos. Muito tranquilos durante a performance. Herbie Hancock. Gonzalo Rubalcaba. Kate Jarrett. Ou Jarrett. Não sei como é que pronuncia o nome dele. Branford Marsalis. O Michael Brecker. Chico Ria. McCoy Tyner. E etc, etc, etc. Marcos Miller. Victor Wooten. O Miles Davis. Wayne Schroeder. Todos eles têm isso em comum, cara. Depois você pega pra assistir alguns solos desses caras com essa visão. Prestando atenção nisso. Todos aparentam estar muito calmos. Muito tranquilos. Muito naturais. Sem qualquer tipo de afobação ou ansiedade. Claro que isso é uma impressão que eu tenho. Não estou dentro da cabeça dos caras pra poder afirmar isso. Mas bate muito com essa virtude da calma em situações de emergência. Mantenha o controle. Não afoba. É uma corda bamba. É. Mas, cara, fica calmo. Porque se você afobar é pior. Sexto ponto. Instinto. Bom, e aqui eu vou também apontar um outro detalhe que já me atrapalhou muito. Eu sou um cara muito apegado à prova cabal das coisas. Na vida mesmo eu sou assim. Eu quero evidência científica de tudo. Eu quero respaldo pra tudo. Eu quero entender o método que está por trás de tudo. Enfim, isso é meu. É do meu funcionamento. Mas, como eu disse no item 2 dessa aula. Quando você está improvisando. Não dá pra ficar pensando nos quês e porquês da lógica por trás das coisas não, cara. Porque é tudo the moment ali, né. É o estalo. É o instante. Então, por exemplo, já me aconteceu de eu estar improvisando. E aí alguma situação ali, alguma coisa muito particular, acabou me provocando um insight musical, melódico. E aí no instinto ali eu taquei a mão no instrumento e saiu uma melodia ali sem analisar muita coisa. O caminho, a escala, o arpejo que eu usei. Não, só pá. Joguei a mão e saiu. E vou pontuar que já aconteceu de eu fazer isso e o negócio soar bem pra mim. E ao invés de eu curtir essa sensação e continuar conduzindo o solo a partir dessa ideia, né. Esse insight, essa invenção que rolou ali na hora, espontaneamente. Eu preferi me segurar. Opa, opa, opa. Onde você tá indo? Sabe? Voltar ali pro racional do controle ali das escalas e tal. E ainda ficar pensando. Pô, será que aquilo lá ficou bom mesmo, hein? Se ficou, acho que foi sorte. Melhor não ficar arriscando muito esses lapsos de espontaneidade, não. Então, sabe? Cara, tem que superar isso. Tem que parar com isso. Tem que começar a confiar mais no instinto musical, né. Nisso, pá, que vem na... Isso é a musicalidade gritando. O que vem ali de dentro pra fora de forma inexplicável é o máximo da sua produção criativa. Não nega isso não, cara. Comigo, assim, digo pra vocês, foi muito tempo. E na verdade até hoje isso é um processo, sabe? Pra conseguir abandonar essa racionalização constante de tudo. E confiar um pouco mais no meu instinto musical. E olha, eu vou dizer pra vocês que o ponto de equilíbrio mais perfeito de todos, na minha opinião, né, é quando as ferramentas, os recursos, né, a teoria por trás, né, enfim. Elas trabalham a favor, trabalham junto e a favor do seu instinto musical, do ouvido, da musicalidade, pra que desperte mais caminhos espontâneos. Então não pode negar o seu instinto musical não, cara. Mesmo que o resultado talvez não seja o ideal. Mas tem que seguir, sabe? Tem que seguir. Não pode renegar isso não, porque improvisar é isso. E o sétimo e último ponto, acho que esse eu nem preciso me estender muito. Repertório. Cara, é o seguinte. Nada do que você toca saiu do nada. Você pode não se lembrar de onde vem, sabe? Às vezes é uma música que você escutava na infância e alguma coisa ficou armazenada ali. Mas o ponto é que linguagem musical, linguagem melódica, ainda mais falando de improvisação, né, que, como eu tenho repetido, né, é o estalo, é o que sai espontaneamente ali, é igualzinho a dominar um idioma. Se você quer falar fluentemente, você precisa estar inserido num contexto ou geográfico ou social, enfim, onde aquele idioma é falado constantemente, o tempo inteiro. Como exemplo aqui, vocês já viram quando atores de novela, né, essas novelas da Globo, por exemplo, quando eles ficam tentando forçar um sotaque porque o personagem que aquele cara tá interpretando é de uma outra região que ele, né, na vida real não é, quase sempre fica ruim. É exceção que fica legal. Por quê? Porque aquele ator não vive aquele sotaque no dia a dia. Ele precisou ir lá racionalizar, tentar imitar, entender como que o R é falado, onde que eles colocam a vírgula e pipipi, papapó, fica um negócio artificial, cara, não tem jeito. Aí a novela é situada lá no meio do sertão nordestino e ao invés deles contratarem um ator nordestino pra interpretar aquele papel, ou não, contratam um carioca e o carioca vai ter que aprender o sotaque. Pô, claro que vai ficar artificial. Então olha só, quem tá estudando jazz, mas nas horas vagas ouve rock, pop, sertanejo, heavy metal, desculpa dizer, mas tá estudando à toa. O máximo que esse estudante de jazz vai conseguir fazer é copiar solos. O máximo, o máximo de performance que ele pode chegar. Porque criar mesmo não tem a menor condição, cara. Há uma linguagem por trás da coisa, repleta de sutilezas, de sotaques, sabe? Difícil pensar em criação sem referência, sem uma referência, sem uma ambientação. Pelo menos pra nós, réis mortais, né? Talvez pra o gênio de uma geração, o cara consiga replicar uma linguagem musical sem ter vivência com aquela linguagem. Mas enfim, isso é totalmente fora da curva, né? Não dá pra gente se basear por isso. Mas basicamente, se sua referência é o chorinho, que eu amo, na hora do vamos ver, na hora da corda bamba, né? Que é você protagonista, todo mundo te olhando, a harmonia tá com menos, quem tem que solar é você. Você vai recorrer à linguagem do chorinho, cara. É o que você já tem ali na mão. Se sua referência é o baião ou o forró, é a isso que você vai recorrer. Se sua referência é o blues, você vai ficar mandando frase blues. Se você é do rock, escuta rock o dia inteiro, dirigindo, tomando banho e tal. Na hora do vamos ver, vai sair rock o seu improviso. Então, se a sua intenção é soar como um determinado estilo soa, tô falando jazz, mas isso se aplica a qualquer forma de improviso. Se você quer fazer seu som soar samba, cara, você tem que mergulhar nos repertórios de samba. E muito aos pouquinhos, você vai começar a pegar o sotaque do samba e suas frases vão começar muito aos pouquinhos a tender às linhas melódicas do samba. Mesma coisa salsa, mesma coisa o baião, mesma coisa o jazz. Então, essa imersão a repertórios adequados à prática da improvisação é fundamental, tá? Bom, gente, na minha visão, esses são os principais fatores de um ponto de vista de funcionamento psicológico. Mencionando até algumas autossabotagens, né? Repito que esses pontos que eu elenquei pra vocês dizem muito de experiência empírica, né? Experiência em primeira pessoa. Mas como professor, por estar diante do desempenho de centenas, talvez milhares de alunos, né? Que eu já tive a oportunidade de ajudar, eu posso afirmar com alguma segurança pra vocês que essas autossabotagens ou esses funcionamentos psicológicos são uma constante. E é por isso que eu tô passando, tô elucidando isso pra vocês. Porque eu acredito que muitos de vocês vão poder olhar com algum cuidado pra esse tipo de funcionamento psicológico, né? E repensá-lo, poder melhorar esse tipo de funcionamento em favor da improvisação. Como eu disse no começo do vídeo, a improvisação diz de uma situação, entre aspas, de emergência, né? Você não tem muito tempo pra ficar elaborando o que você vai fazer, não. Então é fundamental você treinar a sua mente pra lidar com esse tipo de situação. Igual, sei lá, bombeiro, salva-vidas, né? Que estão sempre em situações de tomadas de decisão importantes, sem muito tempo pra sopesar, né? O que que é melhor, o que que é pior. Cara, tem que ter um treinamento prévio nesse sentido, né? De o que fazer na hora do vamos ver. Então eu deixei esses sete pontos pra vocês, que eu acredito que podem ajudar a trazer ali pro estalo, pro raciocínio rápido, as ferramentas mais fundamentais da prática da improvisação. Então é isso, espero que esse background ajude vocês a lidar com o conteúdo das aulas aqui do nosso grupo de estudos e a direcionar as ferramentas que a gente vai abordar aqui pra esse lugar da mente, do automático, do instintivo, do espontâneo, porque improvisar esse constante susto. Um abração pra todos vocês, é nóis!